A punição para Alonso foi justa? Vamos conversar sobre isso e outros detalhes agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tem super promoção lá na Paddock BR, na compra de 4 produtos ou mais você tem um desconto de R$100 com o cupom RACEPACK. Então não perca essa oportunidade e se você comprar de 3 para baixo, ainda tem o cupom RESSACF1 para você. Os melhores produtos de Fórmula 1, as melhores camisetas lá na Paddock BR. Bom, vamos falar então sobre o grande prêmio da Austrália. Eu quero começar de onde eu parei no vídeo anterior porque eu tô vendo que o pessoal tá confundindo um pouco as bolas. O fato do Verstappen ter abandonado não tira o mérito do Sainz em vencer a corrida. O pessoal tá com uma certa dificuldade de simplesmente reconhecer que a Ferrari fez um bom trabalho. Ah, mas se o Verstappen não abandona ele ganhava. Ok, eu concordo, acho que era o mais provável mesmo. Isso não muda o fato de que o Verstappen abandonou e de que a Ferrari teve um carro que foi até o fim da corrida e andou bem. E sem contar que existia uma segunda Red Bull na corrida que ficou à frente de McLaren e Ferrari nas outras duas provas e nessa agora não ficou. Então existe sim mérito das outras equipes também. A Red Bull não é a única que pode acertar. As outras também podem, mesmo que seja esporadicamente. Então não podemos confundir as bolas. E outro detalhe importante, a Verstappen falou que largou como se estivesse com o freio de mão puxado por conta do problema. Pra quem largou como se estivesse com o freio de mão puxado, ele largou muito bem. Abriu do Sainz, então parece mais conversa ali do Verstappen mesmo. Eu não duvido que ele já tivesse o problema, porque ele reclamou o final de semana inteiro, conforme citei em vídeo anterior. Mas até a volta 3, depois de já ter sido ultrapassado pelo Sainz, Verstappen ainda andou exatamente no mesmo ritmo do Sainz. Então até aquele momento, o problema ainda não era algo que estava tirando a performance dele. Ele cometeu um erro, ok, acontece. Pode até ter sido já um primeiro indicativo do problema, ok. Mas isso não tira o mérito do Sainz, que ultrapassou e na volta seguinte o Verstappen ainda estava no mesmo ritmo. Depois, na quarta volta, que ele começa a ficar lento mesmo. Então não podemos tirar o mérito da outra equipe, até porque a Ferrari já vinha nesse final de semana muito bem, com a própria Red Bull reconhecendo isso. É o mais provável que o Verstappen vai dominar a temporada mesmo, mas no grande prêmio da Austrália, a Ferrari teve sim os seus méritos. Então agora vamos falar sobre os outros pilotos, isso porque nós temos o seguinte, a Alpine mais uma vez decepcionou, a Haas marcou pontos com os dois carros, a Williams bateu na trave com o Albon e o Ricardo mais uma vez ficou bem pra trás do Tsunoda, Tsunoda marcou ponto inclusive. Então nesse meio de pelotão, essas são as disputas, né, a Alpine pra ver se consegue alguma coisa mais pra cima, o Ricardo tentando passar o Tsunoda, toda a Haas somando um pontinho aqui e outro ali, inclusive o Gunter Steiner que estava dando, fazendo as entrevistas, né, lá depois da corrida. Mas de meio de pelotão foi isso, não foi uma corrida animada, mas teve a sua disputa, a sua importância. As Aston Martins ficaram em sexto e sétimo, só que o Alonso foi punido, eu vou chegar no Alonso já já. Porque primeiro eu quero falar da McLaren. A McLaren me surpreendeu, andou à frente da Red Bull do Pérez durante a corrida toda, teve um ritmo muito bom, em determinado momento andando bem próximo da Ferrari, então sim, méritos também da McLaren. Eu acho que a McLaren conseguiu um belo resultado e não somente resultado, uma bela performance dentro da lógica deles. Muita gente achando ruim que o Piastri deu a posição pro Norris, eu também não gosto desse negócio do jogo de equipe, mas uma coisa estava clara, o Norris realmente andou mais rápido que o Piastri, até pela estratégia que eles estavam, o Norris acabava tendo mais performance do meio pro final do Stint. Então no final das contas o Norris terminou em terceiro, o Piastri em quarto, bons pontos pra McLaren, ainda mais que viu a rival Mercedes abandonando. O Hamilton teve problemas, abandonou também, eu vi em algum lugar, acho que foi na ESPN, falando que essa é a primeira vez que Hamilton e Verstappen abandonam uma corrida por problemas mecânicos. Ou seja, não foi porque bateu, etc, foi porque teve um problema no carro, e é a primeira vez que os dois abandonam a mesma prova por conta disso. Então isso chama bastante atenção também. A Mercedes com o final de semana pra esquecer. Sexta-feira, conforme citei pra vocês, o Totof admitiu que tudo que eles tentaram acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, porque eles não ganharam performance. No sábado não fizeram um quali que gostariam, e no domingo um carro abandona no início da prova e o outro abandona na penúltima volta. E o abandono do Russell tá causando muita polêmica. Por quê? O que a Fórmula 1 alegou para a punição do Fernando Alonso? Que o Alonso começou a tirar o pé 100 metros antes do normal, ainda deu uma freadinha, uma reduzida e depois acelerou de novo. Isso seria caracterizado como um break test e teria atrapalhado diretamente o George Russell. Só que tem muito problema aí nessa interpretação da Fórmula 1. Por quê? Porque o piloto começar a frear antes não é nenhuma novidade, e sempre foi, vamos assim dizer, passar do pano. Tem até gente comentando sobre isso aí nas redes sociais. É uma tática do piloto, ainda mais quando o adversário está a uma distância razoável, como era o caso do Russell com o Alonso. Eu não sei se já passou aí pra você na sua tela a onboard do Russell, ou se tá passando agora, enfim. Mas fato é que o Russell estava a uma distância considerável do Fernando Alonso. E aí eu te pergunto, se o Alonso começa a frear 100 metros antes e o Russell, por conta disso, também tem que frear 100 metros antes, ele deveria chegar no apex da curva mais lento do que o normal. Só que o Russell vai lá e perde o carro na hora que ele vai fazer a tangência. E não me parece que ele perde o carro porque ia bater no Alonso. Me parece que ele simplesmente perdeu ali o timing, talvez, do acelerador e o carro acabou rodando. Ele perde o carro, bate e aí o carro volta pra pista e fica ali de lado e tal, né? Isso tem mais a ver ali com uma coisa circunstancial do que propriamente um problema. Se bater outras 50 vezes ali, o carro não vai parar daquele jeito. E isso também não pode ser o parâmetro pra você punir ou não o Alonso. Então, na minha opinião, conforme vocês já acompanham aqui o canal sabem, eu não puniria. Pra mim, coisa normal tá muito mais pra um erro do Russell do que propriamente uma defesa antidesportiva do Alonso. Inclusive, foi colocado que o Alonso foi punido por um potencial movimento de defesa irregular, um negócio assim. Eu fico, gente, o que é potencial movimento de defesa irregular? Sabe, é o tipo de coisa que a Fórmula 1 inventa e que faz com que eu venha aqui no canal, fale, vocês me acham como chato. Eu falo há muito tempo que já não tem mais disputa na Fórmula 1. Você não pode mais disputar a posição. Se você ataca fora do DRS, você é punido. E se você busca defender a posição, você também é punido. Então, o Alonso, que se manteve na linha de corrida, freou antes, com o Russell uma distância considerável atrás e depois fez a curva, ele foi punido porque o Russell perdeu o carro e bateu. Eu acho ridículo. Eu, particularmente, acho sem noção esse tipo de abordagem da Fórmula 1, que fica cada vez mais dependente de DRS. E como nós vimos na Austrália mesmo, que falei pra vocês nessa semana no vídeo falando dos horários, são quatro zonas de DRS. É isso que a Fórmula 1 precisa pra ter disputa? Ela precisa de quatro zonas de DRS pra você ter ultrapassagens sem o mínimo de técnica? Quando eu falei, por exemplo, no vídeo anterior, que foi no braço que o Sainz ultrapassa o Verstappen, tá muito mais pelo fato do Sainz não ter errado do que propriamente pelo DRS. Porque o DRS em si, né, tem gerado essas situações onde os caras são punidos por atacar fora do DRS ou por defender posição. Mas, enfim, na minha visão, não deveria ter a punição, o Alonso caiu pra oitava posição com isso, levou ainda três pontos na carteira. Eu quero saber a sua opinião, obviamente, sobre esse caso aí polêmico, o pessoal tá debatendo bastante nas redes sociais. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Entra aí na Instant Gaming embaixo, muitas promoções, jogos grandes, Dragon's Dogma 2 aí, por exemplo. Então não perca essa oportunidade lá na Instant Gaming. Tem links da Amazon embaixo também. Um grande abraço, valeu e falou!